Afro Hair Institute, porque seu cabelo merece os melhores cuidados. Link na bio. Grazi boloso. Hum! Uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na bio. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as atualizações sobre as obras do Rodoanel Mário Covas, especificamente no trecho 1 Norte. A seguir, apresentamos as informações mais recentes e sugestões para acompanhar o progresso das obras, com foco nas áreas próximas ao Jardim Bananal, Jardim São João e Vila Rica em Guarulhos. Aqui está uma atualização sobre as obras no trecho Norte do Rodoanel Mário Covas sob a concessão da Via Pia, com foco nas áreas próximas ao Jardim Bananal, Jardim São João e Vila Rica em Guarulhos para o ano de 2024. Atualização das obras. Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas, concessão Via Pia. Contexto das obras. O trecho Norte do Rodoanel Mário Covas, que é gerido pela concessionária Via Pia, está passando por um conjunto significativo de obras e melhorias para otimizar a infraestrutura e a mobilidade. Essas obras são parte de um projeto abrangente para modernizar e expandir o Rodoanel, melhorando a conexão entre diversas regiões da Grande São Paulo. Informações específicas para 2024. 1. Ampliação e melhoria da infraestrutura. Construção de novos viadutos. Em áreas como os bairros Jardim Bananal, Jardim São João e Vila Rica. Novos viadutos estão sendo construídos para melhorar a fluidez do tráfego e reduzir os congestionamentos. Duplicação de trechos. Trechos da rodovia estão sendo duplicados para aumentar a capacidade e eficiência do tráfego. 2. Tráfego e desvios temporários. Alterações temporárias. As obras podem causar mudanças no tráfego, incluindo desvios e bloqueios temporários. É recomendável ficar atento às sinalizações e considerar rotas alternativas. 3. Impacto local. Ruído e poeira. O avanço das obras pode gerar aumento de poeira e ruído nas áreas vizinhas. A Via Pipia e as autoridades locais estão trabalhando para minimizar esses impactos e manter a comunidade informada sobre quaisquer inconvenientes. 4. Prazo de conclusão. Cronograma. As obras estão programadas para serem concluídas em fases. Algumas melhorias podem ser finalizadas e colocadas em operação antes da conclusão total do projeto, que pode se estender por vários anos. Recursos para atualizações. Para obter as informações mais recentes sobre as obras no trecho norte do Rodoanel Mário Covas, especialmente nas áreas de Guarulhos mencionadas, consulte os seguintes recursos. 1. Via Pipia. Site oficial. Acesse o site da Via Pipia para atualizações específicas sobre a concessão e o andamento das obras no trecho norte do Rodoanel. Contato direto. Entre em contato diretamente com a Via Pipia para perguntas específicas ou informações detalhadas sobre o impacto das obras em sua área. 2. Prefeitura de Guarulhos. Site da Prefeitura. Prefeitura de Guarulhos, HTTPS, 2 pontos, barra, barra, www.guarulhos.sp.gov.br Notícias e atualizações. A Prefeitura fornece informações sobre como as obras afetam o tráfego e a comunidade local. 3. Departamento de Estradas de Rodagem DER de São Paulo. Site do DER, DER São Paulo, e HTTP, 2 pontos, barra, barra, www.der.sp.gov.br. Informações gerais. O DER oferece informações sobre a administração e o progresso das obras nas rodovias estaduais. 4. Notícias locais. Cobertura regional. Jornais e sites de notícias locais frequentemente cobrem atualizações sobre grandes projetos de infraestrutura e podem fornecer informações detalhadas sobre as obras. Essas informações são baseadas nos dados disponíveis até o momento. Continuaremos a monitorar o progresso das obras e a fornecer atualizações conforme novas informações se tornem disponíveis. Se você tiver alguma dúvida específica ou precisar de informações adicionais, recomendamos entrar em contato com a Via Appia ou com os canais oficiais mencionados. Fique atento às atualizações e esteja preparado para possíveis alterações temporárias no tráfego. Até a próxima! Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Anuncie conosco no Santana 2ER. Ei, você aí! Quer ver seu produto ou serviço bombar? Vem pro Santana 2ER. Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita pra você. Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo. Santana 2ER. Onde seu anúncio vira sucesso. Clique no link e anuncie agora mesmo. Clique no link e anuncie agora mesmo.